A antecipação do 13º salário de aposentados, o prazo acaba, ou melhor, acabou ontem, dia 15 de abril, para que se pudesse fazer o pagamento da antecipação ainda na folha deste mês, no finalzinho do mês de abril. E agora, o que é que a gente faz? Daqui a pouquinho eu quero te dar algumas orientações, o que é que a gente pode literalmente dar de direcionamento ainda sobre o assunto 13º salário e a sua antecipação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sempre um prazer enorme poder explicar, direcionar, capacitar você com aqueles direcionamentos necessários para minimizar toda essa preocupação e ansiedade causada, no caso agora especificamente, por essa antecipação que vem desgastando demais emocionalmente cada um de vocês. Eu já tenho dito ao longo dos últimos dias, o meu ponto de vista, muitas das vezes até, que não agrada muito a grande maioria, porque eu faço realmente um filtro, eu tento estudar realmente aquela situação especificamente, até com as informações que eu tenho lá de Brasília, juntamente com a experiência que eu já adquiri e tento com isso passar para vocês aquilo de mais real, de mais concreto, para que você realmente possa ficar tranquilo e ter aí a devida orientação do que fazer sobre esse assunto especificamente agora, que é a antecipação. Eu já vim ao longo das últimas semanas deixando claro para vocês, pessoal, que eu acreditava na impossibilidade realmente, infelizmente, dessa antecipação acontecer agora em abril, pelas razões óbvias, né? Eu coloquei um vídeo aqui, vou deixar até o link dele aqui em cima, para que você possa confirmar o que eu estou falando, da última entrevista que eu tive com o presidente do INSS, onde ele dizia claramente, Milton, se nós recebermos todas as informações até o dia 6, a gente vai ter condições de começar a rodar essa folha com o sistema atualizado, com a autorização necessária da equipe econômica e, consequentemente, entre o dia 12, 15, que é quando a folha começa realmente a dar o formato de fechamento e, às vezes, fecha até o dia 20, sendo assim, se nós tivermos essa informação, a gente faz o pagamento ainda na folha de abril agora, que seria a ideia, que seria o esperado por todos vocês. A gente não pode esquecer que essa novela acontece desde o início do ano, quando o ministro Paulo Guedes fez o seu primeiro pronunciamento, dizendo que já seria antecipado para a folha de fevereiro, consequentemente jogou isso para março, depois para abril, e desde março eu já dizia das dificuldades, né, diante da questão da LDO, que foi aprovada no final de março e que logo em seguida deveria ser sancionada pelo presidente, coisa que não aconteceu porque a gente viu que muita coisa equivocada, né, muita coisa maquiada aconteceu dentro dessa aprovação da LDO, né, foram 26 bilhões direcionados aí apenas a emendas parlamentares exigidas, né, pelos deputados federais, principalmente aquele grupo do Centrão, que hoje é quem comanda a Câmara dos Deputados, e isso deixa o presidente da República numa saia justa, né, hoje o presidente precisa fugir da possibilidade, né, de ultrapassar o teto de gastos e ainda assim agradar o Centrão, né, com as suas emendas. Então, em meio a esse cabo de guerra, o resultado, né, a parte pior desse resultado está caindo aí no teu colo, você que é aposentado e pensionista, que é não ter a antecipação nesse momento tão necessário. Não pode se esquecer, inclusive, que já faz um ano que você teve o seu décimo terceiro antecipado lá em 2020, né, calendário que deve acontecer todo final de ano, aconteceu no mês de abril do ano passado, e agora já se fechou um ano de antecipação, você não está recebendo dentro desse calendário de um ano, novamente o seu décimo terceiro que deveria ser agora, e infelizmente é você quem sofre essas consequências. A gente sabe que, infelizmente, o governo tem trabalhado basicamente, né, antes de qualquer coisa para satisfazer os seus próprios interesses, tá, interesses políticos e outros interesses que nem sempre vêm aqui, ó, à tona para que você possa saber. Infelizmente o resultado é que você é quem sofre. Não posso esquecer também que nesse período, né, de um ano aí, muita coisa aconteceu por conta de reflexos da pandemia, né, inflação mais alta, consequentemente, gás mais alto, combustível mais alto, medicação mais alta, ter o plano de saúde para aqueles que ainda podem se dar o luxo de ter um plano de saúde, tudo mais caro, tua casa cheia de familiares que você precisou recebê-los já que perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos. Então, é um cenário caótico onde você, né, que até ontem não existia na cabeça dessas pessoas, o aposentado, o pensionista, não existia, era meramente uma peça de decoração dentro de casa, é você hoje que mais uma vez sai, né, do quadruvante e passa a ser agora o personagem principal de toda essa novela que vem acontecendo e que pode agora injetar 50 bilhões e mais uma vez ajudar a economia do país. É sempre você que tem sido o salvador da pátria, você que faz parte desses 35 milhões de heróis que eu defendo aqui nesse canal e que muitas das vezes sou apedrejado porque as pessoas não entendem que trabalhar na defesa de cada um de vocês não é fácil porque vocês não são valorizados. Vocês não existem, vocês não têm poder nenhum, porque sempre se acredita que você não tem poder de voto, mas você pode votar sim. E em 2022 a gente vai precisar dar uma chacoalhada no Congresso Nacional para que alguma coisa de bom possa acontecer para você, gente. Então, é isso, tá? Com essa novela da LDO, tem prazo agora para o dia 22, esse é o prazo máximo, 22 de abril, para que eles definam o que é que pode e o que é que vai acontecer e aí efetivamente a gente possa sim agora dar de maneira concreta o entendimento, a certeza de que a antecipação vai acontecer no calendário do final de maio e do início de junho e consequentemente final de junho e início de maio, tá? Desculpa, início de julho. Esse calendário, por que ele funciona assim? Porque ele sempre começa os pagamentos a serem feitos no final de cada mês com aqueles que recebem um salário mínimo e no início de cada mês com aqueles que recebem acima do mínimo. Então, se o calendário vai começar abril e maio, então será, desculpa, vai começar junho, maio e junho, a segunda parcela será junho e julho, tá, pessoal? Só recapitulando. Final de maio, início de junho e final de junho, início de julho, tá? Infelizmente, esse é o novo parâmetro que a gente tem. Não esquecendo, o governo está ansioso para que isso aconteça, já que a injeção de 50 bilhões vai ultrapassar muito, mas muito, os 44 bilhões que estão sendo pagos agora de auxílio emergencial. Ou seja, mais uma vez, o aposentado é a peça-chave, é a solução que vai trazer os benefícios que o governo espera para a economia, né? Utilizando mais uma vez você aposentado e você pensionista. Eu fico, eu lamento demais ter que trazer esse desenho de informação dessa maneira, mas é o meu trabalho, eu preciso que você entenda que, de forma bem didática, você precisa ver o quanto você está sendo usado, né? Para que objetivo, de que forma, para que você realmente possa acordar e entender que a minha participação e a tua participação ano que vem nas urnas é essencial para que a gente possa dar andamento, para que possamos tentar melhorar minimamente a qualidade de vida de vocês, tá, gente? Esse é o meu trabalho, meu objetivo, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado por me acompanhar até aqui. Se não é inscrito no canal, te inscreve. Se achou essa informação importante, né, essa forma de tratar um assunto que já vem sendo tão repetitivo, de uma maneira a trazer algo a agregar, que é o meu objetivo, compartilha, deixa o teu like para que a gente possa alcançar outras pessoas que sequer sabem do que está acontecendo com o Brasil nesse momento, tá? Muito aposentado, muito pensionista, tem problema de audição, problema de visão, ou vivem sozinhos, não têm acesso a uma informação como essa com a internet, não conseguem manusear bem um aparelho telefônico, então eu conto contigo para levar essa informação. Se não puder compartilhar literalmente de maneira virtual, leva a informação até essa pessoa pessoalmente, se você puder, tá bom? Faz isso e a gente multiplica, né, os benefícios de informação para essas pessoas, assim como para você, tá bom? Beijo no coração, amo vocês e fiquem sempre por aqui, tem sempre informações novas. Tchau, tchau.